E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hido Oculto e bora pra mais um vídeo de Hearthstone. E galera, bora hoje trazer um deckzinho de Elemental Shaman, que é uma versão de deck de Shaman bem diferente da que vocês estão habituados, né? Afinal de contas só tá rodando o Shaman de evolução. Eu tava pensando em trazer esse tempo rogue também, mas eu vou deixar pra semana que vem. Vamos ver como é que o deck dá. E esse daqui foi o deck mais interessante que eu achei de Shaman, né? Pra gente jogar, pra aproveitar aquele Shade Quest de Shaman ali pra jogar ainda, que eu não consegui completar, então vamos ver como é que o deck vai funcionar. Esses Espíritos Ancestrais, eu não acho uma carta muito boa, galera. Eu tô pensando em colocar duas involuções aqui no lugar desse daqui, ou uma involução em um Espírito Ancestral. Mas, por enquanto, deixa assim e vamos ver como é que a gente vai conseguir lidar. Porque como não tá rodando muito Silence mesmo, acho que o maior problema que a gente vai ter vai ser contra a Hogan, né? Que pode voltar a carta pra mão. Mas, fora isso, acho que não deve ter tanto problema assim usar aquele Espírito Ancestral. Porque ele não tá rodando muito Silence, né? Como eu falei. Vamos lá. Esse daqui é um deck mais ou menos mid-range. Talvez mais mid-range controle do que qualquer coisa, né? Mas, vamos ver. Eu ainda não tenho experiência com esse deck, mas ainda assim ele é bem parecido com os Elemental Chama que estavam rodando antigamente, né? A não ser pelo Espírito Ancestral. O Espírito Ancestral é uma bosta. Eu sempre achei uma carta bem ruim, mas a gente não vai mudar nada. Vou fazer a listinha certinha. Qualquer coisa, na parte 2 eu mudo alguma coisa pra ver se melhora um pouquinho o deck, né? E tá, vamos enfrentar um Rogue, galera. Rogue é muito chato. Vamos ver qual Rogue é. Se é o Miracle Rogue, se é o Tempo Rogue. Tempo Rogue é o Rogue de Kelessef. Kelessef. Tá, começar com a Fadinha do Fogo é sempre bom, né? Seja contra deck mais agro ou deck mais controle, né? Ok, é o Kelessef Rogue. Muito provavelmente, né? O Miracle Rogue não usa isso daí. Tá, o nosso início tá bom. Não tá excelente, mas não tá ruim também, né? Se a Tempestade de Raios talvez não fosse o ideal pra gente ficar com ela agora, né? Mas tudo bem. Deixa ela aí. A gente tem dois Portal da Voragem e duas Tempestades de Raios. Não temos vulcão no deck. Talvez um vulcão no lugar de uma Tempestade de Raios eu acho que ficaria interessante. A gente tem bastante sinergias com elementais e tudo mais, mas a gente só tem um Rogue de Flama. Mas ainda assim, acho que um Rogue de Flama já tá mais do que o suficiente. E o cara comprou o Petyas, né? Isso é sempre bom pra gente. Ok. Torcer pra que ele não consiga fazer o... O... O Kelessef dele muito rápido, né? Afinal de contas, é uma das win conditions desse deck, né? Uma das condições de vitórias. Vitórias não. Vitória. Ok. Vamos lá. Vamos ver o que o cara vai fazer, né? Afinal de contas, a gente tá na frente, por enquanto. Mais ou menos, né? Ok. Punhalada pelas costas. Vai matar aqui. Atacou com a arma. Ok. Ele tá começando a ficar sem carta na mão. Pra gente, isso é ótimo, né? O cara ficar sem carta na mão. Cara, esse espírito ancestral, velho, a gente vai usar no quê? Basicamente na Aya. A gente vai usar, talvez, um... Uma criatura das profundezas. Ou no elemental da terra. A elemental da terra é uma carta boa pra se usar. Mas, ainda assim, ter duas cartas tão específicas é muito ruim, né, cara? Nossa. Nossa, sangue frio. Aí, ele... Tá batendo um pouquinho na gente, hein? Começava até a usar uma tempestade de raios agora, velho. É, não compensa, não. Ele não tem muito mais. Bom, talvez ele tenha, na verdade, né? Tá, vamos pegar isso aqui que é cura. A gente poderia ter pegado aquele 11 barra 11 lá, porque ele diminuiu um pouquinho o custo dele, né? Conforme a gente usasse nossas armas ou o nosso elemental da terra. Mas, né, melhor assim. Eu ia falar, ele não tem muito Burner, é isso que eu ia falar. Mas, aí, eu lembrei que talvez ele tenha, sim. Porque pode ser que esse deck não seja de Klessef. Pode ser que seja um deck normal sem o Klessef. E ele colocou, de repente, dois eviscerar lá e um monte de outras coisas. Vai saber, né, velho? Eu acho que é o de Klessef, né? Então, não tem eviscerar no deck. Mas, se não for, a gente tá ferrado, né? Se a gente fizesse a jogada errada. Bom. Usando o Tark Creeper também é legal. O rastejante do Brejo aqui. Do Piche. Por quê? Porque volta uma carta que é chata, que é difícil de remover, enfim. Eu vou dar na cara dele. A gente tava na vantagem. Ele pode trocar em qualquer um dos dois que o bicho dele morre. E ele não mata nenhum dos dois, né? Quer dizer, aqui ele mata, mas ele vai perder a criatura dele e vai ter que bater com a arma ainda também. Ok. Beleza. Ah, vai o Spire. Certo? Não. É do Ivancliff. Hum. Esse daqui é um dos casos onde a involução seria absurdamente forte, né, cara? A involução ou uma bagata que seja. Nossa, seria muito bom. Ok. A gente consegue matar? Quatro, cinco... É. Talvez consiga. Mas aí. Coloca o elemental da terra e... Dou um espírito ancestral nele ou... Dou uma tempestade de raios e... Sei lá. Ele pode voltar isso aqui pra minha mão de alguma forma. Vai que ele tem um... Aquele Vanish lá, né, velho? Sumir. Né, eu acho que ele não tem, não. Acho que ele não tem, não. Vamos continuar batendo na cara dele? A gente não tem Bloodlust no deck, né, cara? Isso é bem ruim, mas... A gente também não... Talvez nem precisa, né? A gente tem bastante criatura. E as criaturas tem bastante dano também, né? Acho que talvez essa criatura das profundezas... Só que não faça muito sentido, né? Porque, afinal de contas, a criatura das profundezas... É basicamente uma carta que... Você quer tirar valor cedo, né? Ou tirar valor, assim... Diminuindo bastante o custo dela, né? E até agora, por exemplo, eu não pude fazer Poderórico nenhuma vez. Então, tipo... Ela ainda tá custo seis, cinco barra cinco... Provocar. Talvez seja uma das cartas que desse pra modificar no deck. Afinal de contas, a gente não tem muito Totens pra colocar. A gente tem dois Totens de Vagalhão de Mana... Não tem Totem de Labareda... Não tem Totem Pina Primerva... Então... Realmente tá bem complicado, né, velho? Essa situação. Troca aqui, cara. Aqui, ó. Troca aqui. Eu sei que você quer. Isso aqui é melhor. Beleza. Trocou certinho. E aí, o que é isso aí que você vai usar? Vai curar? Vai dar mais dano? Né? Beleza. Spell Power. Ai, que delícia, velho. Olha isso. Ah, não consigo usar os dois. Tá bom. Ok. Não foi ruim. Deu certo no final. Mas se eu tivesse conseguido usar os dois... A gente ia limpar a mesa sem precisar trocar com nada, né, velho? Mas fazer o quê? É a vida. Eu esqueci que a gente tava com mana presa, né, cara? Próximo turno a gente tem mana presa ainda também. Vai voltar pra mana e vai matar, velho? Ok. A gente deu muita sorte nesse jogo, porque como ele não começou... Na verdade, não foi muita sorte, né? A probabilidade dele começar com o Príncipe Kelessef na mão é bem baixa, né? Então... Tipo, não dá pra dizer que foi sorte ele não ter começado com o Príncipe Kelessef. Hum... Acho que o que eu vou fazer é isso aqui, ó. E isso daqui também. Beleza, Tempestade de Raios. Com certeza eu não iria querer comprar ela no próximo turno. Que bom que a gente já comprou ela agora. Quero criaturas. Quero, sei lá, o Calimus. Quero... Ru de Flama. Ok, devolveu mais dois de dano. A gente tá quase matando ele, né, velho? Ah, velho. Bom, ainda bem que eu não joguei o Elemental do Fogo e dei três de dano ali, né? Porque, afinal de contas, ele ia conseguir matar o nosso Elemental de Fogo. Ups. Matou. É, o cara tá num mini desespero ali, né? A gente ganhou. Pela união dos elementos. Morra, Pegasus. Ok. É, o deck funciona. O único problema mesmo é a falta de compra de carta, né, velho? Talvez, sei lá, acrescentar um acólito. Ó, completei a missão. Acrescentar um acólito no deckzinho de Xamã, velho. Acho que, às vezes, faz uma diferença boa, né? Ele totem devagarinho de mana. Normalmente, ele compra uma carta só, tá ligado? Aí você fica meio dependente do que você ficou na mão. Aí, se não for cartas muito boas ou cartas que respondam muito bem à mesa do cara, Xamã tem um pequeno problema com isso. Por isso que Xamã Control não funciona tão bem. Por mais que Xamã tenha cartas muito boas pra controlar a mesa, Xamã Control não funciona muito bem por causa disso, né, velho? Não tem muita compra de carta. Acho que eu até que vou ficar com o totem devagarinho de mana. Bom, isso aí não é um... Não é aquele Secret Mage, né, velho? Apesar de que se for o Secret Mage, nem dá pra gente usar essas tempestades aqui, os caralho aquata. Tá, eu vou ficar só com o Portal da Voragem, porque ele é uma carta custo baixo. Se for o Secret Mage, velho, a gente tá meio ferrado, né? Porque não dá pra lidar muito bem com ele. Ele tem muita carta que... que cancela nossas cartas. Ih, não. É o mago de... de quest. E agora? O que a gente vai fazer, galera? Tá, já pegou o IceBlock, provavelmente, né? Ou seja, estamos ferrados. Vamos pensar. Bom, esse matchup aqui, com certeza, não é nada fácil, né? A gente não tem Bloodlust pra acelerar o jogo e matar ele rápido. Por que que ele trocou, aí... Por que que ele trocou, aí... Ele tá comprando cartas, ele tá comprando cartas, ele vai conseguir completar a quest rápido, vai conseguir matar a gente mais rápido. O jogo acaba rápido, aí a gente faz mais um. Beleza, tá ótimo. Perfeito, né, velho? Vamos fazer assim. Bom, eu tinha certeza que isso aqui não era uma copa de criatura, né, velho? Mas, ainda assim, teria sido melhor jogar isso aqui antes, né? É bom a gente sempre fazer a jogada certa primeiro. Mesmo que você tenha certeza que não seja aquele de lá, né? Que você estava esperando, enfim, sei lá. Tá, a gente não vai conseguir matar esse cara, velho. Eu acho que daria até pra desistir, já. Mas, ainda assim, eu vou mostrar o matchup, porque vai que a gente consegue ganhar, né? Dependendo do azar do cara. Porque, literalmente, depende do azar do cara. Quantos elementais a gente tem na mão? Um, dois, três. É, não tem muito elemental na mão pra isso aqui ser bom. Então, vamos pegar esse bichinho aqui mesmo. Temos nove cartas na mão. Vamos atacar, né? Dar o primeiro dano nele, né, cara? Turno cinco. Turno cinco, um de dano na cara do mago. Tá certo, a gente vai matar ele sim, não se preocupa. Tá certo, a gente vai matar ele sim. Ok, ele já completou quantos? Um. Um só, mas... Tanto faz, né? Ele consegue completar tudo num turno... Num turno só mesmo? Pra ele, tanto faz. É, nem do jogo que tá ajudando ele, tá bom. Ele tava precisando de uma ajudinha mesmo, né? Com certeza ele tava precisando de ajuda. Fazer poder herói, spell power, ótimo. Tá desistindo ele, que saiu um herói esse block. Então tá né, o cara é boludo Tá, vou tomar um Flamestrike agora, provavelmente né Ou uma nevasca Quer dizer, se é que ele vai ter na mão né, ele pode não ter Tem que pensar no que ele tem, mas também pode ser que ele não tenha né Vai saber Tudo depende da sorte Ih, ele pode dar o Portal da Voragem agora na minha carta também né Já que eu não gastei a moeda antes, ele pegou o nosso Portal da Voragem Nossa Pior que isso aqui é ruim pra ele na verdade né, se eu comprar isso aqui agora assim que eu matar Isso aqui é péssimo pra ele né, porque ele perde um turno ainda comprando uma carta bosta Tá, vamos ver se vem o de cura Não né, obviamente que não Vamos matar essa porra E... Ok Ele pode dar agora o Flamestrike, pode dar nevasca ainda também E Vasco é até melhor, na verdade. Ele pode só pingar, congelar a mesa e jogar o agoreiro. Ok. Vai ficar com quatro. Será que isso aí é de novo, mano? Porra, é de novo. Não é ok, né? Isso aqui vai morrer. O que mais que vai morrer aqui? Isso aqui vai morrer. Um, dois, quatro. Acho que é melhor eu matar, né? Vou jogar Aya. Bom, eu acho que ele não tem Polimorph, né? No deck. Então se vier o... O nosso espírito ancestral, a gente consegue usar na Aya mesmo. É, talvez eu esteja esperado pra poder usar na Aya, né? Vai fazer o que é a vida. Sim, já tá bom. Já está bom assim mesmo. Turno nove, ele tá com quantas cartas na mão? Tá com seis. Ele tem mais uma carta que não era do deck dele, né? Que no caso é do meu deck. Que é o Portal da Voragem, custo zero, então... Ele já tem cinco, né? Cinco cartas jogadas. Faltaria mais uma. E aí ele precisaria das duas menininhas, que seriam quatro... Duas cartas. Duas cartas, mas... Duas multi-reflection, que seriam quatro cartas. Ele tem seis, mas sendo uma minha... Beleza, ele não tinha como fazer agora. Nem no próximo turno, provavelmente, né? A menos que as quatro cartas que estejam na mão dele... São exatamente as que ele precisa, né? Aí... Trozou. Beleza, veio o bichinho aqui. Vamos ver se ele perde mais algum tempo com esse bichinho aí. Se ele comprar ele, né? Pode ser que ele nem compre. Cura. Beleza. Curou. Agora é o Ice Block. Possivelmente é o Ice Block. Cortado a voragem. Pingou. Beleza, foi um bicho ruim pro deck dele. Pingou na saia, voltou um bichinho grandinho. Carimus. E... Carimus. Ok. Matar sim. Vou matar aqui. Vamos ver o que é o primeiro segredo. É, é o Ice Block. Bom, o Flamestrike agora... É... Ele consegue matar duas, três criaturas, né? Porque ele vai pingar uma. Vai deixar todo mundo com um de vida. E o Glyph Imordial vai dar a última carta que ele tava precisando. E agora ele só vai precisar do Antônidas e das menininhas lá. O Ice Block já tá ali pra me ferrar, né? Vamos ver. Provavelmente eu perdi, né? Mas é aquele negócio que eu falei pra vocês. Se a gente der sorte, ele comprou aquele... Aquele bichinho lá agora, né? O Nevasca. Completou a quest. Pior que ele vai ficar segurando o jogo até... O Antônidas e todas as outras cartas chegarem na mão dele. Ele vai pingar a cara dele? Não. Pelas união... Pelas união, não. Pela união dos elementos. Tá. Vou colocar o bicho maior que eu tenho aqui mesmo. Ficar com a mana travada. Ele pode congelar a mesa agora e... Mandar o agoreiro, né? Já que eu não tenho evolução no deck. Eu trago vida. Vida e esperança. É... O bicho tá com medo de... Da gente matar ele antes dele conseguir fazer os combos, né, véi? Tá, eu deixei ele com 7 de vida. Não é... Não foi o ideal, na verdade. A gente não pode dar o Kalimus na gente agora, então... A gente vai ter que matar esse bicho aqui... E torcer pra que ele não consiga matar a gente ainda, né, véi? E tem que deixar o Kalimus ativo pro próximo turno. Porque senão a gente não consegue se curar, nem dar dano nele. Agora, o que ele pode ter? Ele pode ter... Aquela que dá desde dano. Que ele pegou, sei lá, um Glyph Imordial, sei lá. Ou duas bolas de fogo. Eu vou ser que nem você. Glyph Imordial, ok. Ele tem como ganhar um turno extra, né? Intelecto Arcano, ok. Mais um Intelecto Arcano. Caralho, véi. Que sortudo, mano. Não, a gente ia conseguir ganhar, velho. O problema é que a nossa mesa tá cheia agora. Então, se ele, de repente, congelar a mesa e a gente não conseguir voltar no outro turno... Pra tentar... Curar? A gente não consegue curar se ele não tirar nada da nossa mesa, né, velho? Tá, ele me matou. Duas bolas de fogo. O que mais? Duas setas de gelo. Acabou. Apesar de que ele já gastou uma bola de fogo, né? Então, ele tem uma bola de fogo. Talvez duas setas de gelo. Dá 12. Não, ele já gastou uma seta de gelo também, eu acho. Tá, vamos ver, né? Antônidas. Ah, velho, na moral. Cara, ele tem todas as compras de cartas. O Antônidas tem que ser a última carta do jogo. Pra gente ter uma chance. Ok, ele já não consegue jogar o Antônidas mais, porém... Nevasca. Beleza, a gente consegue curar uma vidinha legal aqui. A gente não consegue matar ele, porque o Kalimus dá... Nossa, se eu tivesse deixado ele com 6 de vida, né? Era só deixar o Kalimus com 6 de vida aqui e a gente teria conseguido fazer alguma coisa diferente aqui. O Kalimus não, deixar ele com 6 de vida, né? E agora, elimina a mesa dele ou... Ou me curo? Acho que eu vou eliminar a mesa dele, né? Porque ele acabou de gastar a última bola de fogo dele e... Tirando essas meninas da mesa dele, ele não vai conseguir fazer o Antônidas com... Com muitas bolas de fogo na mão dele. Causa 3 de dano... É, causa 3 de dano. Será que vem um... Só tem de cura, hein? Beleza. Cara, a gente vai ganhar, velho, porque a gente deu muita sorte. Meu Deus do céu. E olha que o cara conseguiu comprar carta pra cacete, hein, velho. Mas o Antônidas ficou muito pra trás. Ok. O Antônidas dele ficou muito longe. Ok. Tete de gelo. E ganhamos. Nossa, cara, a gente ganhou esse jogo. Cara, como é que a gente ganhou esse jogo? Alguém me explica. Tá bom. Tá bom. Acho que a primeira parte já tá muito bom, né, velho? Caraca, a gente conseguiu ir muito longe, velho. Ok, o deck não tá absurdamente bom, mas ele também não tá tão ruim assim, né? Ele tá funcionando relativamente bem até. Conseguimos dois matchups difíceis até, né, cara? Mas a gente deu muita sorte também, né? Um, foi dois jogos extremamente atípicos. Atípicos, né? Porque a gente não conseguiu vencer só porque o RNG ajudou. A gente conseguiu vencer também porque o deck funcionou no momento certo, né? Ok. Acho que nem compensa mostrar aqui, né? Eu tô com o deck tracker na frente, mas enfim. Deixa eu tirar o deck tracker, aí fica melhor. Bom, a mudança do espírito ancestral, com certeza, ela é válida. Eu acho que eu vou tirar dois espíritos ancestrais, colocar duas involuções pro próximo vídeo. Já vou deixar até colocado. Sinceramente, eu prefiro assim, porque o espírito ancestral, como vocês viram, não serviu pra nada. Enquanto o Rogue serviu, mas, tipo, era um Rogue, tá ligado? Se ele tivesse alguma forma de devolver aquilo lá pra nossa mão, velho, a gente tava completamente lascado, então. Acho que a involução, ou talvez uma involução só, não vou pensar. Vou pensar no caso. Talvez alguma outra coisa extra. Uma bagata e uma involução. Talvez. Um acólito e uma involução. Não sei, vou pensar no caso. Acho que, por enquanto, duas involuções é o ideal. Vai ajudar bastante contra a Rogue, mesmo que seja. Contra o próprio mago, quando ele jogar o agoreiro. O próprio hunter. Enfim. Vamos ver como é que vai ficar o deck depois. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, por enquanto. E depois da manhã a gente traz a parte 2 pra vocês. E muito obrigado, valeu, falou e fui!